Hoje foi dia de vacinação para os alunos de uma escola de Ipatinga. Essa foi a estratégia adotada por conta da baixa adesão da campanha vacinal do município. Nesta escola municipal do bairro Vila Militar, em Ipatinga, uma sala foi preparada para a vacinação dos alunos. Foram aplicadas doses de imunizantes para a prevenção de várias doenças. Essa enfermeira da rede municipal de saúde conta que a ação foi necessária em razão da baixa adesão à vacinação de crianças e adolescentes na cidade. A vacinação é de extrema importância e devido a ter baixa adesão, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, promoveu essa ação em todas as escolas municipais do município de Ipatinga, para aumentar a taxa de vacinação, aumentar a proteção dessas crianças. E é de extrema importância porque a vacina está associada à proteção. Então, criança vacinada é criança protegida. A procura por vacina da dengue, por exemplo, ainda é baixa em Ipatinga. Diante desta situação, a enfermeira faz um alerta aos pais sobre a importância da vacinação, que é voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina que a gente está com mais baixa cobertura é a vacina da dengue. O pessoal não está aderindo e aí eu faço até um apelo aos pais que estejam levando as crianças à unidade de saúde. A vacina da dengue é disponível para crianças de 10 a 14 anos, que nós estamos nos aproximando de um período que vai ter um aumento de casos de dengue. E com essa vacina, as crianças estarão protegidas. A direção da escola tem adotado uma estratégia que visa aumentar a cobertura vacinal dos alunos. A gente tem trabalhado isso em conversa, em reuniões com os pais, falando com os professores. Nós tivemos aí um período até de campanha contra a vacinação. Então, nós estamos reforçando isso, colocando a importância da criança vacinada. A criança vacinada é a criança que está protegida e, portanto, pronta para estudar e para aprender, que é o objetivo nosso da escola e do município. Durante o intervalo das aulas, os alunos, com autorização dos pais ou responsáveis, aproveitaram para atualizar a caderneta de vacinação. Eu acho importante para se prevenir das doenças e estar cada vez mais protegido. A importância é para não correr altos riscos e a consequência no futuro, para não prejudicar a saúde. Essa iniciativa da Prefeitura é louvável, é muito importante, né? Sim, muito. Para ajudar na saúde de todos, para não ter doença. Muito importante. O objetivo desta iniciativa é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A ação, que começou na última terça-feira, segue até esta sexta-feira, dia 29. Lembrando que é necessário não somente apresentar a autorização dos pais para a imunização, como também o cartão de vacina. Nas escolas, a gente só pode vacinar se a criança trouxer a autorização e o cartão de vacina, que tem que ser analisado para ver qual vacina que está faltando. É a primeira vez essa iniciativa da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação? Nós já tivemos essa ação outras vezes, quando iniciou a vacina de HPV, mas tem bastante tempo que não é feito. E a gente retomou isso esse ano. A intenção é estender para o próximo ano, para que outros sejam imunizados? Sim, que é uma forma de melhorar o acesso à vacinação. E a gente retomou isso esse ano.